oi meus amores falou oi oi tudo bem com vocês vou iniciar mais um vídeo por aqui hoje é sábado 28 eu acho né não tô indo certo tudo bem né filho a lulu tá tudo arrumadinha com a bolsinha que vocês mandaram luna e agora eu tenho isso mas é sinto luna aqui né é torno centro com agir porque agora vou trabalhar com ela no salão a gente vai lá comprar as coisas para o cabelo fazer progressivo e tudo mais mas e vou logar pra vocês esse dia que eu nem sei direito o que eu vou fazer mas é isso né então bora lá que ela tá chegando deixa eu ver se inscrever aqui embaixo deixar aquele like é super importante vamos lá não falar lá atrás fala vamos gente vamos gente gente já estamos no centro a dona gi não quer aparecer tá falando que tá desarrumado mas ela não tá igual eu tô falando para ela não tá vamos ali comprar progressiva né gi é é só que ela não quer aparecer não sei por que mas é isso nem pepechusca e vai comer o rabicó é dinheiro dinheiro não é dinheiro não tem dinheiro não é nem vai comer ela nem vai comer ela quer comer fala do meu óculos não tá lotado gente vamos lá vamos lá vamos lá a gente tá correndo chegamos em casa comprei um quase tá tendo obra aqui gente por isso que vai escudar o letra não abre aqui vamos vamos corre vou caminhão atrás e o ketchup o que você pegou aí pra você comer o ketchup eu não vou levar não tá muito lamuzado eu comprei num salgado também já comi tá gostoso ela pediu um espeto de frango oi gente oi oi então meus amores eu cheguei em casa já tem tempo na verdade só que eu não gravei nada pra vocês porque meu celular tava sem bateria nenhuma aí eu cheguei vou querer carregar e a Gi levou os produtos né porque a gente vai fazer lá na casa dela tô muito feliz com essa nova etapa também a gente trabalhar no salão com ela e já comi também já já almocei agora são meio de pouco mas almocei há 11 horas e comi sopa de mandioca pensa numa sopa de mandioca que deliciosa o meu pai fez muito bom a Lu não gosta de sopa de mandioca o olho dela tá inflamando eu não sei o que tá acontecendo com o olhinho dela tá sai muito essa questão assim sabe do olhinho dela e tá bem vermelho vou mostrar pra vocês eu vou tô vendo o vídeo aqui pra gravar pro Kwai com as historinhas as inspirações pra gente fazer daqui a pouco eu vou lá na casa da minha madrinha deixa eu mostrar o olhinho dela pra vocês gente olha como é que tá o olho dela tá muito muito vermelho a sinusite dela pra quem me acompanha há muito tempo sai muita secreção aqui eu tô achando que é a sinusite mas não sei tô limpando toda hora com soro vira pro outro olhinho deixa eu ver olha aqui tá muito vermelhinho sai muito essa secreção porque é daqui que sai essa secreção se não existe dela ataca ataca tudo aqui ó coloquei isso aí pra mim cadê o dia de spa não o dia de spa não deu não nenê volta não puxa ela assim não não machuca ela barriga pra baixo ela tá gostando vou dormir nada olha pra toda você mamar pra Luna olha pra mãe a teta dela tá meio dura tem algumas pretas e tem algumas brancas dá o zinho dela fala o que você tá falando menina tá doida o que? eu te amo muito vou te dar duas flores obrigada meu amor também te amo demais espera um pouquinho olha quem tá aqui me esperando vai lá dentro do meu quarto ficar me esperando chamando ele pra sair né ó dando moço né Jake vamos fecha aqui o portão fazendo um favor segura isso aí ui cuidado tá aqui atrás deixa eu sair meu filho Jake cadê a Maju? ele abre o portão gente pode não gosto disso olha quem tá perguntando a Maju a Maju tá aqui ó depois de muito tempo vem aqui Maju fala oi pessoal eu tô ficando tudo branca ó tá tudo branca eu dou toda a cor do pelo dela gente não sei porquê ela tem 7 anos eu acho muito novo pra ficar tudo branca assim aqui ó lá pra vocês verem né e o Jake né olha gente vocês estavam com saudade deu também olha eu tô bem essa eu tô branca meus amores acabei que eu não filmei quase nada do meu dia hoje porque me deu uma dor de cabeça insuportável e eu ia gravar pro Quai só que acabou que eu não gravei pro Quai porque eu acabei dormindo né a Luna ela tá com a mania muito de acordar às 6 horas 5 e meia 6 e 20 por causa que ela acorda mais ou menos esses horários pra ir pra escola né e o olhinho dela tá bem vermelho bem vermelho mesmo não dá pra ver porque ela tá dormindo mas tá super vermelho muito irritado o olhinho dela limpei com soro bem empadinho mas tá meio vermelho dá pra ver aqui tá vendo enfim eu não fiz absolutamente nada por isso que eu não filmei pra vocês o que que eu vou fazer eu vou continuar amanhã vai ter a continuação do vlog amanhã vou filmar um pouquinho de amanhã um pouquinho de hoje pra não ficar um vídeo sem muito nada né mas enfim gente boa noite vou dormir vou aproveitar que ela dormiu agora são 9 horas ela dormirá 8 quase 9 horas e vou dormir também mas é isso um beijo até amanhã boa noite tchau vamos começar o dia como? arrumar umas coisas sim exatamente eu dobrei umas roupas que estavam tá tudo aí arrumado pode mostrar pra eles ela tá arrumando eu já tinha arrumado mas daí ela achou que não dava bom não porque aí já que tava tudo jogado e daí tava tudo não tava tudo misturado aí eu coloquei tudo em raio e agora tá ficando arrumadinho aqui tudo dobrado olha lá dentro olha lá dá gente aqui olha tudo arrumadinho que eu tô fazendo agora eu vou entregar o celular pra minha mãe enfim aí ela tá ela que tá eu dobrei essas coisas aqui ela tá guardando do jeito dela né que é a roupa dela e essa bonita aqui continua na minha cama porque ela adora dormir aqui é nada ela gosta da minha cama eu quero trocá-la em sol daqui a pouco eu vou tirá-la dali pra deixar arrumadinho e vou fazer uma agarronada que o pai pediu gosta de uma agarronada? hum depois que ela terminar eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a arrumação dela tá gente né Lu? hum e olha onde 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 ela colocou o celular dela ok é muita inteligência o que é assistindo? uma por série que tem um monte de letra que dá pra brincar pra colocar lá ai que legal acho tão bonita essas pulseiras e o seu olho tá melhor? mais ou menos deixa eu ver ó não tá mais vermelho tá vendo? ontem tava bem vermelho a noite agora a mamãe vai lá fazer uma agarronada pra gente almoçar né? não sei ainda mas enfim eu vou lá fazer gente oi gente eu já tô terminando de arrumar as coisas minha mãe tá fazendo almoço né mãe? isso aí eu vou mostrar pra vocês aí gente ela tá fazendo comida isso aí isso aí fazer macarronada com salsicha bem gostoso você acha que eu vou comer tudo? com certeza você come muito eu voltei a colher só perdi a colher é? eu perdi a colher entendeu? eu perdi bem gostoso passar na luna comer tudo mamãe mostra as suas tatuagens eles já viram as tatuagens daqui olha de dedo dedo com dedo dedo com dedo com quem mesmo que você fez? com a amiga hum mas você você tá com saudade dela não tá? muita eu tô porque você porque você não chama ela pra vir aqui? aham vou chamar porque eu tô manjando saudade dela prontinho agora já tá tarde mas eu acabei e mostrei pra vocês a arrumação da Lulu olha como é que ficou ela colocou o paninho dela o biquíni pra lá a meia pra cá e as calcinhas dela pra cá ela arrumou tudo sozinha não filmei nada pra vocês hoje direito porque a minha avó veio aqui meus primos também minha prima é meu primo minha prima minhas priminhas tudo mais é a minha tia também veio aqui aí eu acabei que sabe não fiquei muito gravando porque tem pessoa que também não gosta de aparecer daí foi assim vai que eles não gostam né daí eu nem vou gravar mas enfim gente se vocês gostaram desse vídeo deixa o like aí sei que foi dois dias meio que eu não fiz nada minha vida realmente tem sido isso eu não tô fazendo muita coisa mas eu tô voltando né a nativa tô voltando com os vídeos tô voltando com a minha vida de novo se você gostou deixa o like aí se inscreva aqui embaixo compartilha com seus amigos gente me ajuda a bater 10k no último vídeo respondendo perguntas me ajuda muito mesmo porque daí como eu voltei aí o youtube começa a recomendar quanto mais a gente assistir por exemplo se for até 10k aí o youtube começa a recomendar mais me ajudem gente eu voltei agora com força total um beijo fiquem em Deus e tchau tchau